Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família, meus amigos! Eu sou a Luna! Você viu a esticadinha dela? A gente brinca que ela uiva em silêncio porque ela estica o pescoço mas ela não faz barulho Por falar em esticar pescoço rapaz, que bagunça é essa que tá nessa combi aí, hein? Vocês não viram lá na frente ainda Tá muito bagunçada, olha só Olha como é que tá essa combinha bagunçada Mas por que tá bagunçado? Porque a gente tá preparando o vídeo Estou muito ocupado Estamos muito ocupados, né? Muito ocupado Preparando o vídeo da segunda parte da viagem de bicicleta Sabe o vídeo especial que a gente falou do relembrando ao passado, né? Voltando ao passado direto do túnel do tempo Vai sair o segundo episódio que é como se fosse a segunda temporada que vai ser no Uruguai? Uruguai Vai ser a saga completa do Uruguai A Lavanda Flix Lavanda Flix Então você vai fazer junto conosco que a gente tá passando nesse vídeo de hoje Hoje a gente vai tomar um café bater um papo com vocês aqui e relembrar um pouco algumas coisas das aventuras que a gente viveu lá no Uruguai Peraí, deixa eu colocar vocês aqui em cima da mesa e fechar essa porta aqui Pra não fazer barulho Nossa, faz muito barulho Faz muito barulho Será que o pessoal ouve esse barulho de casa? Eu acho que não ouve tão alto quanto a gente ouve aqui, né? É, por exemplo agora tá passando uma moto muito barulhenta A gente ouve aqui não sei se sai no vídeo vamos saber depois, hein? Tem hora que a gente fala assim Nossa, vai atrapalhar a gravação passou um barulho muito alto e na hora que a gente vai ver no computador nem era Muito, muito alto e vai super de boa, né? Sim Ó, o que nós vamos comer hoje aí? Vocês sabem que a gente agora tá no esquema da salada, né? Tamo comendo muita salada a gente tá numa onda mais não diria fitness mas mais fit, né? É, mais saudável É, a gente tá tentando aí comer A gente já comia isso Fique bem claro já falei isso no outro vídeo vou falar de novo As coisas que aparecem principalmente no outro canal aquele outro casal do outro canal que tem o Laboratório Lavanda Você sabe que tem um outro canal? Segue aí, ó vai tá aparecendo um card aqui que é um casal que parece muito com a gente mas é outro casal É outro casal? É outro casal do Laboratório Lavanda e lá eles comem um monte de coisa gordurosa um monte de coisa muito saborosa muito deliciosa aí o pessoal acha que a gente só come aquilo Aí o pessoal acha que a gente só come besteiro o dia inteiro, sabe? Só que aí a gente só grava as partes mais gostosas, né? das comidas que a gente come Mais deliciosas Sim, a parte de frutas verduras a gente acabou não mostrando muito porque é comum do dia a dia Mas já que vocês querem ver não tem problema vai ter que abrir a geladeira ou não? Vou colocar a galera pra cá de novo Não sei Peraí, peraí que eu vou prender vocês aqui pra vocês ficarem num lugar bom Ficou meio toto Ficou meio toto A gente não deu certo não Aí, agora ficou bom Ficou bom? Ficou ótimo Aí ficou beleza Ó, vamos ver o que nós vamos comer hoje aqui Enquanto a Stefaninha vai preparando aqui a nossa Vai ser o que? Uma salada de frutas? Pode ser uma salada de frutas Eu vou pegar o meu celular que eu não sei onde está Onde está o meu celular Por que a gente fala onde você está e não onde você está? Não tem um R? Ah, não Não? E por que a gente fala celular? Celular tem R Tem A gente coloca R de não tem Tira um R das coisas, né? Deixa eu ver o que a gente vai colocar nessa salada aqui É Pera Uva Maçã Maçã salada mista Diz o que você quer Tem o daninho Não tinha essa música? Tinha Era da Xuxa, não era? Era da Xuxa? Então, só tem uma pera E é pequenininha A gente coloca aí pra dividir A gente coloca no meio É Eu vou abrir aqui o celular pra lembrar de alguns vídeos da viagem de bicicleta que a gente fez Ó Muito obrigado a todo mundo que assistiu o primeiro episódio que foi um compiladão que deu mais de nove horas, né? Foi Foi mais de nove horas Começou às sete e meia da noite, né? No nosso horário padrão E foi até quatro da manhã É Quatro e meia da manhã E eu fui fiel até o final Eu estava ali Ligado 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 Galera do Instagram viu o quanto ele foi fiel até o final Que isso, rapaz Só que, ó Não se preocupem porque esse próximo agora vai ser um pouco menor vai ser aproximadamente cinco horas, né? Seis horas, eu acho Seis horas E a gente vai voltar mais cedo Então o vídeo vai sair que, sei lá às quatro às cinco Acho que às cinco, né? Que aí vai das cinco às onze Então a gente vai fazer um corujão aqui com a galera Um lavanda Netflix Não, corujão é de madrugada, né? Ah, a gente fez um corujão A gente fez um corujão Fizemos um corujão Esse próximo não vai ser corujão Vai ser mais cedo Vai ser um corujinha E a Luna ficou firme e forte com você também A Luna dormiu na primeira meia hora Não, mas em Oito horas da noite ela já tava roncando Em minha defesa eu fiquei comentando porque a gente vai fazer o vídeo tipo estreia Tá, pessoal? Então, se eu ainda não fui clara na mensagem esse vídeo de hoje a gente tá anunciando pra vocês que depois de amanhã vai sair o segundo episódio do intensivão lá do compiladão Como é que a gente jogou o resumão? Lavanda Flix Lavanda Flix Então vai ser um compilado dos vídeos pelo Uruguai E aí esse que foi pelo Brasil eu fiquei comentando porque a gente vai colocar em estreia Então a estreia tem um chatzinho do lado ali que a gente pode assistir junto e bater no papo É um chat ao vivo É, então a gente tava lá ao vivo e eu comentei do início ao fim só que aí com meia horinha mais ou menos 45 minutos Foi exatamente ao fim, né? Na última uma hora ali eu fiquei comentando Eu falei pra ela assim deixa que eu vou vou dar uma só uma piscadinha aqui vai rolar aí, né? Quando ele fala pra mim assim eu vou só esticar a coluna aqui um pouquinho eu já sei que desistiu Ó, deixa eu ver aqui Casal da Lavanda Uruguai vou dar aqui Uruguai Apesar de que quando a gente fez a viagem de bicicleta não era Casal da Lavanda o nome Quem lembra? Quem lembra que nome que era? Quero ver Se você lembra deixa um comentário aí Eu lembro o nome e coloco o nome depois pra gente ver Então aqui no episódio do Uruguai eu vou botar só alguns aqui pra eu lembrar, tá? Só tô vendo as imagens aqui pra gente poder comentar aqui, ó Peraí Ó, acabei de achar o primeiro episódio aqui Eu quero ver eu vou te fazendo uns desafios quero ver se você lembra Tá, vai Qual foi a nossa primeira cidade oficial ali do Uruguai? Primeiro lugar que a gente parou pra dormir, você lembra? É, foi uma vila pequenininha que tinha uma placa na entrada dizendo a quantidade de habitantes era tipo cento e poucos habitantes parecia aquelas vilas de filme americano Parecia, parecia muito filme americano É, eu vou lembrar o nome eu não tô lembrando o nome agora Chamava Plácido Plácido Roça Plácido Rosas É, é Roça Roça Plácido Roça Vou falar vou traduzir pra vocês aqui, é Rosas É, Rosas A gente entrando assim, seja bem-vindo a Plácido Rosas mais ou menos assim não lembro exatamente a placa mas tava dizendo seja bem-vindo população tantos habitantes era muito pouco era tipo duzentos e cinquenta e três era em unidade sabe Foi muito legal e a gente entrou na cidade com o nosso pneu furando lembra o pneu tava furando aí tanto que lá na casa que a gente ficou a gente conheceu uma família lá muito simpática aí acabou que a gente arrumou o pneu lá teve uma chuva de besouros lembra? Sim tinha muito bicho voando de tardinha porque era verão né então tinha muito bicho sabe aqueles bichinhos que ficam de verão voando na varanda de casa? Lá era tipo quatro vezes mais e uns bichos quatro vezes maior também era cada besourão enorme nunca tinha visto tinha uma chuvinha de besouros tinha uns grilhinhos também voando ele falou na época ele explicou acho que era o verão acho que tava muito quente era a data não lembro direito e o Natal nosso Natal no Uruguai foi onde? você lembra? nosso Natal ai gente eu sou ruim as vezes de lembrar nome de cidade nosso Natal foi em uma das primeiras cidades também que a gente ficou aí a gente passou na casa de uma família que a gente viu o porco de Natal ao invés de peru é curioso as comidas eram completamente diferentes aquelas comidas natalinas sabe aquelas comidas natalinas lá totalmente diferentes era sanduichinho eles tinham de sobremesa sorvete de doce de leite que doce de leite lá é uma sobremesa muito forte era uma cidade que chamava Ver Vergara Vergara se ele me der a dica eu lembro o nome tem vários títulos aqui tem um que eu coloquei tem uns que eu nem lembro faz tanto tempo eu coloquei aqui tem dengue e zika no Uruguai eles tomam mate doce essa aqui em Rafael uma cidade chamava Rafael que a gente passou Rafael? ou não? peraí que eu vou abrir esse eu não tô lembrando que dia foi esse eu devia estar comentando alguma coisa sobre mosquito lá de zika de dengue alguma coisa assim tem um cachorrinho nisso que legal todos os nossos vídeos tinha cachorrinho né a gente encontrou muito cachorrinho no caminho porque a gente andava de bicicleta então a gente andava muito devagar e não tinha aluna pra ficar espantando os cachorros de pé da gente né então a gente via muito cachorrinho e todos eles eram muito amigáveis muito simpáticos Rafael Peraza que chama a cidade Peraza eu acho que era aquela praia que a gente ficou lá lembra? a gente ficou na casa de uma família também de uma praia que aí tinha tinha um camping na rua tinha um camping meio que público só que o camping tava meio que lotado a gente não conseguiu ficar na praia aí a gente foi andando assim uma família muito simpática falou ah tem um quintal aqui se vocês quiserem ficar não não mentira deixaram a gente ficar num quintal de uma casa que não tinha ninguém fica naquele quintal ali a gente começou a montar a barraca num quintal aí daqui a pouco a família da casa do lado que era só uma cerquinha ah é verdade veio conversar com a gente e convidou a gente pra dormir lá na varanda deles eles falaram assim por que vocês vão ficar aí nessa casa não tem ninguém não eles deixaram a gente ficar aqui não pode ficar aqui aí a gente montou a barraca dentro do quintal deles aí tinha torneira com água tinha mais um conforto ali a mais né conseguimos tomada pra carregar o celular na época era só o celular e a câmera que tinha que carregar lá no Uruguai é muito legal porque tem muito parque que é público e é todo estruturado pra camping então a gente via muitos lugares lá que a galera ia pra campar era gratuito era público não sei se do governo da cidade não sei como é que funcionava se era do país né ou se era municipal mas tinha vários né tinha muitos muitos parques legais lá bem estruturados cara eu tenho muita saudade do Uruguai muita saudade mesmo a gente tem muita vontade de voltar lá voltar de combinha agora eu vou relembrar um pedaço de um vídeo aqui que foi pneu furado no meio do nada uma cidade chamada Cebochaty ai eu lembro desse dia lembra disso? a gente ficou numa cidade chamada Cebochaty que foi na noite de Natal acho que uma noite depois do Natal e a gente não tinha onde dormir foi no dia 25 né começou a chover foi era feriado começou a chover ai a gente conseguiu lá também um policial lembra? como é que chamava? ele tinha um sotaque muito carregado a gente não conseguia entender direito o que ele falava era a nossa terceira cidade que a gente estava no Uruguai praticamente acho que a terceira cidade ai a gente ele falava com um sotaque que eu não sei explicar se ele de repente vamos supor igual aqui mineiro carioca paulista eu não sei se ele tinha sotaque de alguma determinada região mas era um sotaque muito carregado e a gente não entendia ele falava com a gente e a gente tinha que pedir pra repetir a gente ia pegando palavras soltas no meio da frase e foi um policial muito simpático ai ele falou assim não eu só queria perguntar pra ele se eu podia montar a minha barraca na pracinha da frente falei ah posso passar a noite aqui montar a barraca tinha um telhado assim um pouquinho afastado ai a gente foi perguntar pra ele tinha problema né é ai eu perguntei era de uma igreja era o telhado era o telhado da parte de trás de uma igreja assim tipo um estacionamento dos carros ai ele foi lá e olhou e falou não pode mas não é perigoso não é perigoso não vai ficar ruim pra vocês ai eu falei não tranquilo a gente começou a montar a barraca ai ele falou não peraí só um minuto ai ele foi num lugar arrumou um ligou pra alguém e voltou ele com uma chave e falou consegui a chave do rimnásio rimnásio é um ginásio né ai ele levou a gente lá pra um ginásio tinha banheiro tinha tudo direitinho lá a gente ficou num quarto foi mais legal tinha um cara que tocava violão sim tocava violão pra caramba muito legal cara foi muito legal e ai o pneu furou quando a gente tava saindo dessa cidade não foi? saindo ou chegando? chegando é saindo saindo cara a gente tinha esquecido de enchendo essas águas então a gente tava sem água não foi nesse dia? que a gente tava praticamente sem água e não tinha uma sombra na estrada eu não lembro que foi do dia da água não esse da mas eu lembro que não tinha uma sombra pra gente parar esse ai da que faltava água e não tinha sombra foi depois saindo de Los Pinos ah foi outro pneu furado? não a gente teve outros pneus furados vocês vão assistir pessoal lembrando depois de amanhã às 5 horas 5? 5? 5 horas depois da manhã às 5 horas vai começar a estreia aí vocês vão ver como teve pneu furado porque nessa viagem do Uruguai teve muito pneu furado então eu tô confundindo o dia mas esse dia que não tinha sombra e não tinha água aí a gente improvisou com a nossa canga uma sombra pra gente vocês vão ver no vídeo a gente fez uma gambiarra pra ter pelo menos uma sombrinha que tava um sol muito forte foi muito legal cara a gente teve cada aventura lá no Uruguai a gente teve um a gente acampou numa casa chegando já uma cidade antes de chegar em Montevidéu não lembro exatamente onde era e aí a casa era do outro lado da rua da pista do avião do aeroporto lembra? nossa lembro então o avião decolava literalmente em cima da casa ele vinha aqui na rua aí tipo subia e passava meio que por cima da casa assim era uma barulhada aí eu lembro que era de madrugada lembra? a sorte é que o helicóptero a sorte é que o aeroporto era pequeno e aí voava poucos aviões ali por dia principalmente de madrugada era poucos mas aí já tinha um horário certinho que eles decolavam de madrugada deve ter sido uns três ou quatro que decolaram no meio da noite eu só lembro de um que eu quase enfartei eu acordei era um barulho tão alto tão alto que parecia que o avião tava caindo e não subindo era muito alto o barulho aí eu acordava assim apavorada de o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo foi muito bacana vou tentar lembrar deixa eu ver se eu tenho aqui segunda temporada Uruguai a gente tem uma playlist também depois se vocês quiserem assistir pela playlist podem assistir também mas aguenta aí pra gente assistir junto amanhã depois de amanhã a gente vai assistir junto aí vai ter no sistema de estreia pra gente poder bater um papo ali no chat e a gente tá pensando em fazer uma live ao mesmo tempo no Instagram então segue a gente no Instagram também que vai ser legal lá a gente fez vários vídeos de quanto custa gasolina no Uruguai lá Natal no Uruguai Ano Novo no Uruguai aí o Ano Novo o Ano Novo foi no lugar do cachorro foi lembra? quem lembra da história do cachorro? a Sasha eu lembro o nome do cachorro já não tem como esquecer era um cachorro muito assustador era uma Rottweiler ó muito vento conta em 18 de julho você dormiria num hotel abandonado estilo Walking Dead lembra disso? eu dormi a gente dormiu num hotel abandonado no Uruguai vocês vão ver isso tudo com a gente o Ano Novo a gente pegou carona comida barata em Ponta del Este que a gente procurou já tinha os videozinhos de comida desde lá geleia com creme de ovos ah chamava engorduchando a gente tinha esse quadro engorduchando com TPC a gente sempre fez quadros experimentando comida eu lembro que no Goiás depois na viagem de Kombi a gente fez um video experimentando várias piqui não mas a gente fez um um video exclusivo experimentando frutas cristalizadas lembra? ah lembro que a gente achou numa feira a gente sempre fez videos experimentando comida e agora a gente criou um canal é não é o canal do outro casal né? ah é verdade não é nosso canal né? a gente criou um canal pra isso né? segue a gente pessoal segue a gente no nosso outro canal laboratório lavanda tem um card aqui aparecendo a salada tá pronta vou pegar o leite aqui eu tô vendo aqui tinha um video multa por excesso de velocidade no Uruguai nós tomamos uma multa lá no Uruguai impossível impossível não a gente tava saindo acho que de Laspinos mesmo a gente tava saindo e ele tava fazendo uma blitz assim aí eu falei rapaz será que o cara vai parar a gente por excesso de velocidade? foi bem legal talvez por falta de velocidade né? é falta de velocidade nos Estados Unidos tem um mínimo e um máximo de velocidade aqui no Brasil tem acho que não né? eu acho que tem mas é pouco acho que é tipo 10% do valor da via sabe? da velocidade da via eu acho que é uma coisa assim normalmente então é 8km lá é maior né? deixem aí nos comentários pra gente saber se tem velocidade mínima no Brasil nos Estados Unidos se eu não me engano é 30 ou 40km por hora de mínimo é uma pista de são pistas de alta velocidade né? eu realmente não sei então acho que a gente seria multado lá de bicicleta ó teve um vídeo aqui do Pokémon GO baratas evoluídas lembra disso? ah lembro lembro tinha umas baratas muito doidas lá era uma mistura de barata com besouro muito diferente aí teve a travessia de bicicleta no Buquebus que a gente foi até Colônia de Sacramento e atravessou pra Argentina foi bem interessante mas aí a Argentina vai ser é uma terceira temporada aí se vocês gostarem é muita parte da saga se vocês gostarem comentarem bastante lá darem bastante like a gente faz a terceira parte que seria a Argentina né? qual será o futuro do canal? tinha um vídeo aqui na época que a gente chegou na Argentina e vai terminar o canal não vai? a gente falou foi muito legal cara foi muito bacana ah teve um vídeozinho tipo um clipe que a gente fez com um resumão por tudo é um agradecimento também né todo mundo que participou da viagem de alguma forma foi bem legal esse vídeo muito legal foi um vídeo especial muito bacana espero que vocês gostem vocês vão gostar sim com certeza vai dar pra gente dar boas risadas principalmente com a gente era muito mais tímido bem mais tímido bem mais tímido mas foi muito legal cara foi muito bacana é uma viagem que eu tenho muito no meu coração assim a viagem de bicicleta foi uma viagem que todos os dias acontecia alguma coisa diferente né alguma coisa extraordinária sim sim todos os dias foram marcantes então foi muito legal muito legal foi uma viagem muito intensa aí ó como é que ficou saladinha de frutos isso eu esqueci de pegar garfo ou colher é importante né vamos botar mel pode pôr mel pode botar um melzinho aqui ó você lembra quando a avó falava assim ou o pai ah eu tô parece que eu tô gripado com a garganta coçando aí toma mel toma mel sim eu tomo vai querer melzinho aham quando eu tô com a garganta irritada eu tomo mel mel melhora será que é verdade né ajuda muito bom quer comer com essa colherinha pode ser a colherinha isso aqui não é colher de sobremesa isso aqui é uma sobremesa é isso aqui é uma sobremesa não deixei de ser qual copo que é meu é o é o café pra começar o dia é esse aí ah esse aqui é o da luna que eu falo que é o bicho preguiça né luna você não é bicho preguiça ah que isso cara não sou nada sou muito agitada você acredita que quando a luna era menor ela corria muito lembra corria atrás da bolinha infinitamente ela corria muito agora tá ela era muito rápida muito ágil agora tá mais devagar tá tranquila tá zen ela falou que ela é zen agora olha que bonito que ficou a salada não sei se vai dar pra vocês verem né acho que não tá bem gostoso tá bom muito bom mistura das frutas antigamente principalmente quando a gente era criança fazia salada de frutas assim e tacava leite condensado lembra é muito bom né agora a gente coloca mel muito bom cara muito bom muito bom esse café que a gente tá tomando aqui é um café solúvel a gente tá achando mais prático agora do que passar café já tem um bom tempo na verdade já já tem um tempo é a gente achou um é mais prático né a gente achou um café gostoso bem gostoso mistura com leite fica de boa e hoje tá café meio que quase gelado vocês tomam café gelado é até em temperatura ambiente ou seja quase gelado tá um frio como é que tá essa cidade aí tá muito frio agora não tá tão frio assim né rapaz mas não tá mais aquele calorão do das praias do nordeste você lembra que a água da praia do nordeste era mais quentinha lembra nossa era bom nossa que saudade né por que será que a água é quente deve ser de onde ela vem né é de onde ela vem que louco que a água daqui vem das correntes mais pro sul então a água a água do sul do país vem mais do sul do mundo pode crer então é mais gelado sabe uma das praias mais geladas que eu já entrei na minha vida Copacabana congelante Copacabana é muito gelado sabe a água mais gelada que eu já entrei na minha vida lá no Uruguai naquela cidade das aranhas é Punta Negra cara era muito congelante congelante era muito congelante tem vídeo também a gente foi na praia com um cachorrinho foi muito legal você lembra do cachorrinho que foi com a gente na praia lembro lembro o nome dele ele era pretinho lembra no vídeo deve ter o nome dele eu não lembro foi muito legal muita saudade pessoal então é isso basicamente é isso hoje a gente veio aqui tomar um café com vocês e hoje teve café né que as vezes a gente fala vamos tomar um café vamos tomar um café aí chega lá e é suco é Nescau é Nescau nossa eu vou pra casa tomar café quando a gente era criança a gente falava vou pra casa tomar café chega lá Nescau não é diz aí pra gente se no seu café tem que ter café ou seu café é achocolatada Nescau é toddy o que que é esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo esse café aqui com a gente lembrando que daqui dois dias depois de amanhã sai o Lavanda Flix parte 2 Lavanda Flix parte 2 a gente conta com a presença de vocês porque vai ser um vídeo no sistema de estreia então a gente vai estar assistindo junto com vocês não é um vídeo ao vivo né o pessoal confunde tá ao vivo tá ao vivo tá e não tá porque a gente vai estar assistindo ao vivo conversando respondendo vocês batendo comentário e batendo comentário batendo papo no comentário batendo comentário é de bater é de máquina de escrever bate esse texto pra mim nossa você é muito antigo né gente deixa seus comentários aí pra gente saber qual episódio que você mais gostou da viagem de bicicleta se você vai assistir com a gente deixa um comentário aí eu estarei lá vai ser das 5 horas até o que até até as 11 da noite até as 11 da noite então contamos com a sua presença tá bom e convida um amigo pra assistir também muito obrigado pelo seu carinho um beijo no coração até o próximo episódio até o próximo episódio até Lavanda Flix bye bye